Olá, estamos de volta com o repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. Vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o João Pedro Neto, que tem as informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto. João, é com você. Oi, Jaime. Olha, o governo brasileiro tomou conhecimento com grande pesar do desastre com o voo MS-804 da companhia Egypt Air, que vitimou 66 pessoas, em sua maioria cidadãos egípcios. O Brasil transmite aos familiares das vítimas e ao governo do Egito e dos demais países que têm cidadãos entre as vítimas as suas condolências e a sua solidariedade. Jaime, aqui no Palácio do Planalto, uma informação de última hora, o presidente da República Interino, Michel Temer, acabou de chegar aqui no Palácio do Planalto, há pouco mais de cinco minutos. Ele se reúne daqui a pouco, agora, a partir de meio-dia, com o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, aqui no Palácio do Planalto. Mais cedo, lá no Palácio do Jaburu, Michel Temer também teve reuniões. Ele se reuniu com o advogado-geral da União, Fábio Medina Osório, e também teve uma reunião com o ministro de Fiscalização, Transparência e Controle, Fabiano Augusto Martins. Jaime, voltamos com você. João Pedro Neto ao vivo do Palácio do Planalto. Obrigado, João. E o engenheiro Pedro Parente foi indicado para a presidência da Petrobras. Ele vai substituir Aldemir Bendini, que estava no cargo desde fevereiro de 2015. Em entrevista coletiva, Parente afirmou que Michel Temer pediu uma gestão da Petrobras estritamente profissional e que não haverá indicações políticas para a empresa. Isso foi uma orientação clara que o presidente Temer me passou. Então, ser claro e taxativo com relação a esse ponto. Não haverá indicação política, o que vai facilitar muito a vida do Conselho de Administração e a minha própria, porque se isso fosse o caso, que não será, certamente elas não seriam aceitas. Então, esse é um ponto muito tranquilo que, inclusive, ajudou muito na minha conversa com o presidente Michel Temer de que não haverá indicação política. Pedro Parente ainda afirmou que não há definição sobre a data da posse e a transição. Segundo ele, isso será determinado pelo Conselho de Administração da Petrobras. O programa Minha Casa Minha Vida será mantido e aperfeiçoado. Foi o que garantiu o ministro das Cidades, Bruno Araújo, em nota divulgada hoje. Segundo ele, os programas sociais são prioridade do governo interino de Michel Temer. O ministro destacou também que o governo está trabalhando com cautela e arduamente para fazer o melhor para a população brasileira. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, terminam hoje. Até agora, já são quase 7 milhões de inscritos. Neste ano, a prova será nos dias 5 e 6 de novembro. A taxa de inscrição custa R$ 68,00, mas concluintes do ensino médio, de escolas públicas e quem tiver comprovante de baixa renda não paga. A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet e na página do Enem. O participante deve ter em mãos o CPF, o número do documento de identidade e informar um endereço de e-mail. O Inep, responsável pelo exame, vai usar esse endereço e esse telefone celular informados para se comunicar com o participante. E termina hoje a campanha de vacinação contra a gripe. A intenção é imunizar pelo menos 80% do público-alvo. O choro passou rápido e Maísa, de apenas 10 meses, ficou imunizada contra a gripe. A mãe diz que faz questão de manter a caderneta da pequena sempre em dia. Para a saúde dela até. Por isso eu não atraso de jeito nenhum. Sempre venho no dia. Aos 60 anos, é a primeira vez que Valdênia toma vacina contra a gripe. Eu sou difícil pegar a gripe, mas a gente que está aí, as coisas eu tenho que vir, né? Melhor prevenir. Segurança. Ah, com certeza. Em todo o país, 40 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe, o que representa 78,2% do público-alvo. A meta é vacinar 80% do grupo prioritário, formado por gestantes, idosos, crianças com menos de 5 anos de idade, doentes crônicos, indígenas, profissionais de saúde e população carcerária. No Distrito Federal, a meta já foi ultrapassada com folga. Nós temos um quantitativo de 600 mil pessoas já vacinadas, o que corresponde a 98,6% da população prevista. As estratégias de antecipação da campanha e também a divulgação junto à mídia, né? E o próprio cenário epidemiológico da doença no DF fez com que realmente as pessoas alertassem e procurassem mesmo a vacinação. Além do Distrito Federal, o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Amapá e Roraima também já alcançaram a meta de vacinar 80% do público-alvo da campanha. Até o dia 31 de maio, cerca de 170 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos devem ser imunizados contra a febre aftosa. A vacinação é obrigatória para todos os animais, independente da idade, mas nos estados do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná, Rondônia e São Paulo, os produtores precisam vacinar apenas os animais com idade de até dois anos. Segundo o Ministério da Agricultura, o produtor que não imunizar o rebanho pode ser multado. O Brasil tem um rebanho de 212 milhões de bovinos e bubalinos. Na segunda etapa da vacinação, no ano passado, essa vacinação contra a aftosa atingiu um índice de cobertura maior que 98%. E no aeroporto do Galeão, hoje, a Receita Federal doou mais de 4 milhões de reais em equipamentos hospitalares, o Hospital Geral do Bom Sucesso. Quem conta pra gente é a repórter Carolina Rocha. Olá, eu estou no terminal de cargas do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para mostrar onde ficam armazenados os materiais que a Receita Federal apreende. A gente está vendo aqui bagagens que vieram para o país sem cumprir as exigências legais. E os materiais trazidos, por exemplo, tem relógios que foram separados aqui, joias que estão nessas caixas, tem também roupas e uma série de materiais que não tiveram nota fiscal, vieram em muita quantidade e foram apreendidos. Hoje, a NBR acompanha a doação de parte desses materiais para um hospital, porque são materiais hospitalares, estão ali na parte de trás, a gente está vendo, são, por exemplo, monitores para análise cardíaca, de batimentos cardíacos, instrumentos de endoscopia, oftalmológicos, que eles vão ser doados para o Hospital Geral do Bom Sucesso, que é o hospital do estado em maior volume de atendimento. Mais informações sobre essa doação você encontra nas nossas redes sociais e na nossa programação. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde com o nosso próximo Boletim de Notícias. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Uma ótima sexta-feira para você, continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.